Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Eu hoje venho fazer um vídeo um bocadinho diferente. Eu decidi juntar algumas coisas poucas que eu tenho comprado assim de beleza e juntar alguns produtos que recebi de lojinhas online e outros produtos que foram oferecidos por amigas e pessoas próximas. Portanto, eu decidi juntar assim tudo num hall, digamos assim, de produtos adquiridos e comprados e recebidos, etc. Portanto, eu vou começar por mostrar as coisas que eu comprei e acho que vocês vão gostar de saber aqui algumas novidades. Então, eu vou começar por mostrar aqui dois produtos da Catrice que eu comprei. Eu vou começar por esta máscara de pestanas, que é Lashes to Kill, que é à prova d'água, esta máscara aqui. Eu comprei esta máscara porque a minha da Essence, a Get Big Lashes, acabou. Era uma máscara à prova d'água também, da Essence. Eu não deitei a máscara fora, eu decidi guardá-la porque acho que dá sempre jeito de ter uma máscara seca, porque o pincel fica mais útil. É útil para separar as pestanas. E ainda bem que guardei porque eu detestei o pincel desta. Nunca me tinha acontecido. Nunca me tinha acontecido detestar tanto o pincel de uma máscara de pestanas. Este pincel não segura as pestanas, não penteia nada. Isto não serve para nada. Eu não sei explicar. Eu quando passo o rimel nas pestanas, parece que a escova não penteia. Estou a perceber? Não faz aquele puxãozinho básico para as pestanas ficarem todas direitas e separadas. Mas não faz nada disso. Apenas aplico o produto de forma totalmente aleatória. Eu não gosto nada desta escova. Então o que eu faço é pegar no rimel e passar este. E depois venho com este, vou mostrar-vos, com este aqui que já está seco. Com esta máscara aqui que já está seca. E depois separo. Estão a perceber? Uso este pincel da Essence que é super bom para pentear como deve ser. E para espalhar o produto pelas pestanas como deve ser. Mas o pincel desta máscara realmente não gostei de nada. Mesmo. Pronto. Tenho agora de acabar este produto e vai dar um bocadinho de trabalho porque tenho que usar esta máscara com o pincel da Essence. Mas pronto. Eu não sei se vocês já experimentaram esta especificamente. Estão a ver. Se já experimentaram e se gostaram, digam-me nos comentários o que é que vocês acham das máscaras da Catrice. Se já experimentaram esta. Expliquem-me tudo. Contem-me tudo o que é assim. E ainda comprei este lápis. Eu cada vez que faço um vídeo de compras mostro um lápis diferente da Catrice. Destes retrateis. O Long Lasting Eye Pencil Waterproof. Este é azul. Este de todos os três lápis da Catrice que eu já adquiri recentemente. Não vou... Ah, exato. Este foi o que eu achei que tinha menos pigmentação. E que a pigmentação não dá para aderir facilmente à linha de água nem à pele. Portanto, eu acho que este dos três cores que eu tenho, que são estes aqui. Tenho o preto e o verde. Eu comprei este azul para juntar esta coleção, entre aspas. Este foi o que menos resultou comigo, eu acho. Pronto. A verdade é que estes lápis também, como estamos no inverno e está muito frio, eles acabam por ficar um bocadinho mais duros. Então é normal que a pigmentação não seja tão boa. Mas pronto. Eu gosto muito deste lápis e decidi arriscar na cor azul, que não está a funcionar muito bem, mas vamos ver se quando o tempo começar a aquecer ele se torna um bocadinho mais útil. Depois, ainda de compras e assim de beleza, comprei toalhitas para desmaquilhar o rosto. Estas agora são as que eu tenho comprado sempre, ultimamente. Tenho comprado muitas embalagens destas aqui, são do dia. É só que têm esta parte rija, estão-se ver? Tem esta parte aqui. Então é muito bom para manter as toalhas úmidas. E é muito prático, então tenho que comprar sempre destas, por acaso, ultimamente. Estão a perceber? E vêm assim uns pacos de dois coisinhos destes. E tenho que comprar destas sempre. São as toalhitas que eu tenho usado. Outra novidade. Isto já está quase a acabar, mas eu decidi mostrar-vos porque já está no blog uma revisão e eu acho que vale a pena mostrar também em vídeo. No outro dia eu fui... Estava em Guimarães e fiquei sem desmaquilhante bifásico. E então decidi ir ao Jumbo e procurar um desmaquilhante bifásico para desmaquilhar os olhos quando uso maquilhagem à prova d'água. E descobri este que nunca tinha visto à venda, que é da Garnier. Estão a ver? Por acaso a Garnier é uma marca que eu não aprecio, grande coisa. Mas como eu vi este produto, este desmaquilhante bifásico, que não conhecia, com um preço fantástico, estava muito mais barato do que alguns desmaquilhantes de marca branca. Ele custou-me 3,79€, se não estou em erro. Que eu decidi experimentar. Além disso, eu lá pude abrir a embalagem e ver se tinha perfume ou não. E não tem perfume. Então eu decidi arriscar e trazer. Estou a adorar este desmaquilhante bifásico da Garnier. Se quiserem saber mais sobre ele, tenho uma revisão já com o meu blog. Eu não sei se vocês já viram este produto à venda perto de vocês, mas eu sei que muitas meninas, pelo menos no Facebook, disseram que não conheciam nem nunca o tinham visto. Algo parecido com isto. Portanto, fiquei muito contente de ter conseguido experimentar esta novidade. E aqui perto de mim não consigo encontrar este produto, mas assim que voltar a Guimarães vou comprar mais umas embalagens destas. Ainda com pedinhas assim relacionadas com beleza. No Intermarché eu encontrei estas bandas purificantes para o rosto. São assim umas bandas que nós aplicamos no rosto úmido e depois deixamos atuar e depois removemos muito lentamente quando as bandas já estão secas e duras. e supostamente tira os pontos negros e deixa a pele sem aquelas salianças e sem imperfeições, etc. Já experimentei e gostei bastante. O preço foi razoável. Gostou 3,99€. E eu gostei bastante destas bandas aqui. Vêm assim. Posso mostrar-vos. Vêm assim depois em sequetas individuais, não é? Estão a perceber? E pronto. Eu achei piada. Foi a primeira vez que comprei algo deste tipo. e nunca tinha comprado bandas para tirar pontos negros e essas coisas. E foi a primeira vez e por acaso gostei muito do resultado e gostei destas. Podem também contar-me quais foram as marcas que já experimentaram e quais são as que melhor resultam com vocês. Eu por acaso gostei destas. Vamos agora de prendinhas. Tenho aqui duas coisas para vos mostrar. A minha prima Zesa ofereceu-me este produto, este creme aqui da Solutions, da Avon. Eu só uso o meu creme... Como é que eu ia dizer? Eu só uso o Ben Amor. O meu creme hidratante é o creme Ben Amor. Depois uso também durante o dia o protetor solar facial. Mas eu acho que o protetor solar facial não hidrata muito a pele. Então o que eu costumo fazer é às vezes usar o creme Ben Amor de manhã e à noite. Pronto. Mas realmente é um bocadinho excessivo. Então eu agora estou a começar a usar este produto aqui de manhã e uso o Ben Amor então só à noite. Uso este assim antes de espalhar o protetor solar. Eu acho que este produto tem um bocadinho de perfume a mais. Tem um bocadinho... Mas é um perfume muito suave. Por isso eu vou continuar a usar e esperar que a minha pele não sinta... Agora já é a evrogia de dar para cheirar. Eu tenho sempre este hábito. Mas eu espero que a minha pele não reaja muito com o cheiro disto. Se começar a reagir eu vou ter de parar de usar. Mas o cheiro é sempre... É muito, muito sútil. Eu espero que não faça muita diferença. É muito... Muito imperceptível. Mas pronto. Este produto aqui é o Truly Radiant. Então é um produto que promete deixar a pele luminosa e hidratada. E eu gostei da textura. É bastante espessa. Gostei muito da textura. Quem usar este creme também pode dizer. Eu é raro experimentar assim produtos para pele de outras marcas. Para além daquelas que a minha pele está a aceitar no momento. Porque por acaso eu tenho neste momento produtos que a minha pele aceita bem. Então não costumo experimentar coisas diferentes. Mas vocês podem deixar nos comentários a dizer que tipo de cremes usam. E que isso já experimentaram esta gama da Solutions Avon. Esta é então esta que vos estou a mostrar. Truly Radiant. Isto agora é muito engraçado. Eu num vídeo qualquer mostrei o tónico da Bavaria. E muitas meninas disseram que era realmente uma boa marca de produtos. Entretanto uma amiga minha que está em Vibarães. Disse-me que experimentou os produtos da Bavaria que tinha gostado. E então ofereceu-me na altura um frasco da Bavaria. Um produto de cabelo. Já quase no fim. E disse experimenta este produto que tu vais gostar. De cabelo. Da Bavaria. E então eu experimentei e adorei. A minha cunhada depois acabou por me oferecer a embalagem grande do produto. Que é este aqui. Que é um produto da Bavaria para cabelos encracolados. Diz que é para pentear e para dar ondulação. Para fixar os penteados e os caracóis. Pronto. Eu uso este produto e a verdade é que ele dá uma textura. O cabelo fica como se tivéssemos acabado de passar espuma no cabelo. Fica mesmo muito, muito bom. Eu adorei. O cheiro é incrível. Ele é uma aguinha super leve. Nós vaporizamos o cabelo. E pronto. Eu faço assim com a mão e o cabelo fica assim com um ar. Não sei. Natural. Eu não sei explicar. Isto no verão vai ser uma coisa espetacular. Eu vou usar isto todos os dias no verão. Porque uma pessoa no verão quer um cabelo assim natural, leve e com um bocado de ondulação. Mas pronto. No inverno também tenho usado. Principalmente depois de passar a espuma no dia seguinte ou assim. Para o penteado voltar a ficar com aquele ar acabado de fazer. E estou a adorar esta espuma. Esta espuma não. Esta água de fixação. E com queratina para cabelos encracolados. E para fixar os caracóis. Agora vou passar a mostrar os produtos que recebi ultimamente. Eu tenho aqui para vos mostrar produtos de uma marca portuguesa. Eu fiquei muito entusiasmada quando fui contactada. Porque eu queria muito... Eu gosto muito de mostrar-vos coisas nacionais que sejam realmente boas. Porque acho que devem ser apoiadas, obviamente. Então eu recebi alguns produtos da Dermalusa. Que são produtos de cosmética portugueses. 100% portugueses. E são para tratar a pele. A pele mais sensível. Mais irritadiça. Mais... Pronto. Com... Que reaja a alguns componentes. Que normalmente os produtos de lavar o corpo e tratar o corpo têm. Por isso eu achei super bom. E logo a minha pele. Que é uma pele tão sensível. Por isso eu quis muito... Fiquei muito entusiasmada com os produtos. A Dermalusa então é uma empresa portuguesa. E mandaram-me dois produtos. Uma loção corporal. Tem... É bastante grande. Isto tem meio litro. Cada frasco. E um óleo de banho. Este óleo de banho. Eu não conhecia nenhum óleo de banho. Estão a ver. É um óleo de banho que é um gel. Nós pomos este óleo na esponjinha, não é? E faz uma espuma espetacular. E perfuma o corpo. E limpa o corpo super bem. Deixa o corpo bem hidratado. É incrível. E depois temos aqui a loção. Que é para hidratar o corpo. Por acaso hidrata bastante bem. E é muito simples de espalhar. As embalagens têm o Pump. Que é fantástico. E se vocês quiserem saber mais sobre os produtos. Todos os detalhes. Eu vou deixar na descrição um link para um post no blog. Onde eu vos falo dos produtos e da empresa Dermalusa. Vale a pena. Eles têm site de vendas. E vale a pena vocês irem ver. Porque são produtos incríveis. E que são feitos em Portugal. E pronto. São embalagens enormes. E para quem quer saber. Não são testados em animais. Eu sei que muitas de vocês procuram este tipo de produtos. Podem ver aqui o coelhinho. Portanto. Para além de ser uma marca nacional. E de muita qualidade. Ainda tem preocupações ambientais. E com os animais e tudo. Portanto. Melhor. Podem então ver na descrição. Quero o link da loja online da Dermalusa. Para verem todos os produtos. E as especificidades dos produtos que eles têm. A variedade. E também o blog. Para vocês verem. Uma descrição pormenorizada destes dois produtos aqui. E pronto meninas. Já mostrei os produtos todos de beleza. De maquilhagem. De cosmética. Todas as novidades que há por aqui no meu cantinho de beleza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam os links na descrição. Das lojinhas online. Dos posts. No blog. Já com revisões de alguns produtos mostrados. E deixem as vossas sugestões e opiniões sobre os produtos. Principalmente aquele rímel da Catrice. O desmaquilhante bifásico da Garnier. Os produtos da Bavaria. Solutions Avon. E se conheciam a Dermalusa. Também quero saber se vocês conheciam essa empresa nacional. Que eu vivendo produtos tão bons. Mas pronto. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. E até ao próximo.